Música Quando eu aqui passar Não podia evitar Ela me fez sonhar De que meu mundo parou Me aproximei sem tempo pra pensar A caí do meu olhar Se esvaprou me encantar Me torna Ela se quer um brinque Vai lá no ar Quando ela começa a dançar Eu encontrei a minha tentação Ela se quer um brinque De que meu coração Pra trazer a sua perfeição Minha luz Eu vou te voar Eu vou te voar pra te conquistar Minha perfeição pra te ver Minha luz Minha luz Minha luz Beleza rara minha Meditando Pausa de repente Tudo mais claro Estampada em minha cara Minha intenção Mas parece uma miragem Uma ilusão Um jogo de seleção Minha luz Não vai pra escapar Um reflexo do giro feito Pra conquistar Minha luz Não te voar Nem preciso sinal Minha luz Minha sensualidade Fora do normal Eu percebo muito Minha luz Agora é esperadora Minha luz Minha luz E aí É Tom É Tom, vai virar É muito bom